Olá meninas, boa tarde. Voltei para estar passando para vocês a cestinha, certo? É uma cestinha simples, muito prática e bonita. Você vai preencher toda a trama de siena natural. Não tenham medo, tá meninas? Você pode preencher que não vai cobrir o risco. Aí depois você vem terminando ela, certo? Quando a gente terminar a cestinha, aí eu vou estar passando essa maçã para vocês e esta folhinha, certo? Dei uma adiantada boa para o vídeo não ficar muito longo. Às vezes o vídeo fica longo, fica cansativo. A pessoa acaba desistindo de ver o vídeo por completo por causa que ele fica muito comprido. Essa cestinha é uma adaptação que eu fiz, certo? Para estar passando para vocês. Não tem segredo, no momento é só preencher mesmo, certo? Olá meninas, bom dia. Como eu havia dito, vou estar passando para vocês a ideia dessa cesta. Simples, prática, já preenchi tudo com siena natural. Agora a gente vai fazer as divisões, essa profundidadezinha aqui da cesta com o sépia, certo? Muito, muito prático. E essa cestinha fica muito bonita. Peguei da internet, tá meninas? Essa cesta, fiz uma adaptaçãozinha. Se eu não me engano, ela era uma cestinha de girassóis. E eu adaptei ela. Joguei essas maçãzinhas aí, como vocês estão vendo. Porque, como eu já tenho dito nos meus vídeos, meus vídeos é para iniciante. E vocês vão fazer essa cestinha com tranquilidade, certo? A gente dá uma contornadazinha nela. E vem esfumando, jogando para cima. Aqui fica até bacana, por conta que essas partezinhas aqui, depois vocês vão ver que ela vai dando uma leveza. Aí você vem aqui, dá uma jogadinha para cá, ó. Só joga a tinta e espalha. Você faz assim todas as divisões dela. Vocês vão ver que escurecendo essa partezinha aqui da trama da cesta, faz toda uma diferença no final dela, certo? E não esqueçam, meus amores. Vocês curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Para ajudar a divulgar o meu trabalho, certo? Pronto, meninos. Olha como é simples. Você vem só jogando uma sujeirinha, até porque nessa divisão aqui, a gente vai jogar um branquinho por cima, certo? Tá toda preenchida, foi feita a profundidade entre as tramas. Agora a gente vai começar o corte da trama. É muito prático. Todos vocês vão adorar fazer essa cestinha. Faça um dedo de presente para a sua mãe, para a sua amiga. Muito fácil de fazer. Vocês fazem como eu. Pegam alguma coisa na internet, vão adaptando. Você pega alguma coisa e não gostou do arranjo, troca o arranjo. Criam alguma coisa. Criam alguma coisa, olha. Muito simples. Você vem com o branquinho, dá uma leve curvadinha. Aí, ó. Vai só limpando o pincelzinho. Sem deixar o branquinho subir nessa partezinha mais escura, certo? E isso a gente vai fazendo em toda ela. Se você quiser mais clarinha, você joga mais um pouquinho de branco. Se você quiser mais escuro, menos branco, certo? Fica muito charmosinha. Com a sua cestinha. Jogou. Tá limpando o pincel. Vocês vão ver que o resultado vai ficar bacana mesmo. Certo? O segredo da traminha da cesta, meninas, é só dar essa levantadinha. Se você der essa cuvardinha, vai ficar bem bacana. O que não pode é deixar reta, certo? Se você deixar ela reta, ela não fica bem legal. Ela vai ficar meio chapada, batida. E não vai formar essa curvinha. Que dá a impressão de que você tá trançando a sua cesta. Por isso a importância da curvadinha, certo? Vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacana. Marcou a curvinha. Vem limpando o pincel. Em umas áreas você pode deixar mais claro. Em outras áreas você deixa um pouquinho mais escuro. Vai do gosto de cada um. E pincel. Como sempre, eu não digo numeração de pincel, nem marca de pincel. Vocês vão usar o que vocês gostarem, o que vocês tiverem na região de vocês. O que vocês mais se adaptarem, certo? Não se apeguem muito a essa coisa de marca, de numeração. Área pequena, pincel pequeno. Área grande, pincel grande. E vocês não esqueçam de curtir e compartilhar com as amigas de vocês. Certo? Pra ajudar na divulgação do meu canal, meninas. Eu estou só começando. E realmente a gente precisa... Da ajuda de vocês. Pra isso. Pra poder a gente passar mais e mais dicas pra vocês. Olha, onde eu passei a sujeirinha... Agora eu venho jogando uma luz. Pouquinha. Mas há uma necessidade de jogar essa luz aqui, certo? Pra dar um destaque maior no trabalho de vocês. Só nessa partezinha de baixo. Não há necessidade de pôr na parte de cima. Porque as maçãs estão fazendo sombra na parte da cesta. Nessa partezinha aqui. Então não há necessidade. Aí agora o que a gente faz? A gente pega... E vamos dividir a trama da cesta. Jogar uma luzinha aqui, ó. Jogou do lado. Jogou do outro. Só isso, meninos. Simples. Vocês vão amar fazer essa cesta. Não tem dificuldade nenhuma, certo? Vai ficar muito bacana a nossa cestinha. E eu espero que vocês façam, vocês pratiquem bastante, certo? Que a pintura é prática. Olha como ficou bacana a nossa cesta. Agora eu vou estar passando pra vocês o chãozinho da cesta, certo? Pronto, menina. Agora a gente vai fazer o chãozinho, certo? A gente vem passando um clareador pra nossa tinta não ficar muito forte aqui no fundo, nessa parte de baixo. E nas áreas mais distante da cesta, pra dar uma claridade maior, certo? Vocês não esqueçam, passem um pouquinho de clareador. Não precisa ser muito não, um pouquinho. Só pra dar uma nuance. Só pra dar uma nuance no trabalho de vocês, certo? Vai ficar bem bacana. E vocês mandem, postem pra mim, comentem, peçam alguma coisa que vocês queiram que eu esteja pintando, certo? Pra ensinar a vocês. Aí eu sempre faço isso, ó. Venho aqui, dou uma espalhadinha na tinta. Quando penetra a tinta no meu pincel, aí eu venho aqui, ó. Só nesse movimento. Vai, gente, só isso, ó. Como com o clareador, facilita o deslizamento do pincel, certo? Fica mais prático pra você tá passando o chãozinho. Que tem algumas pessoas que têm dificuldade no chãozinho. E o clareador veio só pra nos ajudar, pra facilitar esse nosso trabalho, certo? Se quiserem mais um pouquinho escuro, aí você vem, pega mais um pouquinho de tinta. Ó, vocês podem perceber que eu não estou usando o pituar. Eu estou usando o pincel normal. Se eu não me engano, esse é o número 10. Normal, não há necessidade de usar o pituar só. Se realmente vocês quiserem optar pelo pituar, certo? Pronto, o nosso chãozinho está pronto. Mas agora eu vou tá passando pra vocês essa maçãzinha. Eu sei que quase todo mundo sabe pintar maçã. Mas como os meus vídeos que eu posto no meu canal é pra iniciante, então eu acho que nunca é demais, certo? Nunca a gente sabe tudo, gente. Por mais que a gente faça, a gente tem a necessidade de tá sempre aprendendo mais. Jogo aqui um pouquinho de verde maçã, só pra dar um lancezinho. Venho aqui, procuro um ponto de luz. Eu acho que a luz desse lado aqui vai ficar bacana. Pego um pouco de amarelo louro. Pego, jogo, espalho bastante. Vem com o meu pincelzinho. Agora eu venho com goiaba queimada. E essa goiaba queimada eu achei muito bonita. Porque a gente não pode também se prender muito a só vermelho fogo, vermelho escarlate. Tem outros vermelhos no mercado que é muito bacana. É muito bonito pra gente tá fazendo nossos trabalhos, certo? E hoje eu opinei por esse goiaba queimada. Pra fazer a maçã. Vou mostrar o resultado pra vocês. Fica um resultado bem bacana mesmo. Aí você vem trazendo pra cá, pra cima da amarelinha, ó. Não esqueçam que tem sempre que deixar um pontinho de luz, ó. Mais clarinho, certo? Você mescla bem a cor, une bem ela. Ó, o nosso ponto de luz já está pronto. Ó, gente, aí agora a gente vem com um pouco de púrpura, certo? Que essa maçãzinha que ela tá por trás, ela leva mais sombra. Aí você joga o púrpura e você esfumaça pra cima dela. Porque você fazendo assim, ó, e você vai ter a impressão que ela está tomando mais sombra. Vocês não esqueçam, meninas. Vocês que estão iniciando agora, no mundo do artesanato. Tudo que tiver por baixo, leva mais sombra, certo? O que tiver na frente, mais claridade. Vocês não esqueçam disso. Se vocês sentirem que há uma necessidade maior de pôr mais sombra, podem pôr mais sombra. Não tenham medo de fazer o trabalho de vocês, que vai ficar belíssimo. Vocês vêm só contornando a maçãzinha, certo? Se tiverem dificuldades, girem a tábua de vocês. Pra que vocês façam o trabalho de vocês muito bonito. Aqui, eu faço só isso, certo? E puxo pra baixo. Aqui, do mesmo jeito. Porque ela é uma maçãzinha bem simples. Aqui também. Só faço... Uma virgulazinha e puxo ela dos dois lados, certo? Fiz isso, esfumei. Pronto. Vocês podem prestar atenção com ela bem simples, certo? Agora, a gente vai vir aqui com o verde oleva. E a gente vai fazer esse talinho dela aqui. Bem rapidinho, certo? Pra que o vídeo não fique longo. Sim, eu peguei o pincelzinho zero. Porque ele é melhor. Pra essas áreas pequenas. Certo? Dá uma arrumadinha. Em seguida, antes que a tinta seque com ela de molhadinha, você vem com o branco. E já... Joga aqui e já dá uma luzinha nela. Pronto. Então, a maçãzinha é só isso. Olha, meninas. Eu deixei essa folhinha aqui pra fazer junto com vocês, certo? É uma florzinha bem prática. Bem simples. É apenas três cores. Não tem essas... Dificuldades, não. Pronto. Preencheu todo de verde maçã. Você vai dar uma olhadinha... No seu trabalho, você vai ver que essa parte de cá, ela requer mais sombra. A parte de cima requer mais luz. Então, o que a gente faz? Simplesmente... A gente... Corta aqui ela no meio. Joga o verdinho. O verde musgo pra cá. Pra esse lado. Do lado contrário. Que é o lado da sombra. A gente joga mais verde. Do lado contrário. E vai puxando pro centro. É bem simplesinho, ó. Esse é o fogo. Pronto, ó. Com o verde a gente já acabou. Agora vamos pra luz. A luz também é bem prática. É só um cortezinho aqui. Levanta o pincelzinho. Quando chegar lá próximo do meio pra ponta. Dá uma esfumaçadinha aqui. Essa parte aqui da ponta. Você pega de cima. Faz a curvinha. É muito bom, meninas, pintar. É uma maravilha. É uma terapia. Você pode tá... Cheia de problemas. Nervosa. Estressada. Mas quando você pega nos seus... Tintas. Nos seus pincéis. Você vê que... O estresse vai embora. E você até... Pinta até melhor. Quando você tá desse jeito. Olha só. Aí, aqui... Eu vou... E eu vou...